A Secretaria de Segurança Pública do Paraná está preparando um esquema especial para os atos do Dia do Trabalhador na próxima terça-feira. Nesse dia, as sete maiores centrais sindicais do país estão organizando caravanas para Curitiba para comemorar não apenas o 1º de maio, mas também para protestar contra a prisão do ex-presidente Lula. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria, esse plano de segurança não vai ser divulgado por razões estratégicas. No sábado, tiros atingiram duas pessoas que estavam no acampamento formado por apoiadores do ex-presidente desde que ele foi preso no último dia 7. Uma das vítimas levou um tiro no pescoço e está em estado grave. A Polícia Civil do Paraná divulgou imagens do momento em que foram feitos os disparos contra o acampamento. O atirador chegou em um carro sedã de cor preta. Os tiros foram disparados de uma arma de 9 milímetros. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O brasileiro gosta tanto da verdade E a verdade está aí pra quem quer ver Mude o caminho, conserte o país da gente Resgata os sonhos e deixe o Brasil crescer Aperte a mão do Geraldo, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente De bom coração, ele é um vencedor Quem conhece sabe Que ele fala e faz Quem acreditou Nunca se enganou Então pense que rei O Brasil tem jeito O Brasil é Geraldo, sim, senhor Vai ser melhor assim Geraldo, presidente Quem conhece sabe Nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim Geraldo, presidente Ele sabe o que faz Ele sabe o caminho Para um país decente Por um Brasil honesto Competente Geraldo, presidente Tô com o Geraldo Porque vi que a gente boa É cara limpa, sangue, bombou a pessoa Chegou sincero, conquistou meu coração Com o Geraldo é diferente Ninguém fica na mão Mas o melhor é que o cara é competente Joga limpo, manda bem Sabe cuidar de gente O brasileiro viu quem é e o que ele fez E decidiu que agora Agora é sua vez O povo quer, o povo sabe O povo sente Agora é Geraldo, presidente Esse é o cara, ele é do bem Vamos com a gente Agora É Geraldo, presidente O povo quer, o povo sabe O povo sente Agora é Geraldo, presidente Esse é o cara, ele é do bem Vamos com a gente Agora é Geraldo, presidente Agora é Geraldo, presidente Geraldo pra unir essa nação Um índio negro, pobre, rico, branco, cidadão A gente quer honestamente andar pra frente Ser dono do nariz Ser gente O povo quer, o povo sabe O povo sente Agora é Geraldo, presidente Já tá na hora, tá no rosto dessa gente Agora É Geraldo, presidente Vem com a gente Vem com a gente que a hora é essa Vem com a gente que o Brasil tem pressa Espalhe essa ideia ao seu redor Geraldo Que o Brasil vai ser melhor Essa luta é do país inteiro Tá na mão de cada brasileiro Um novo nome, novos rumos, novos planos Geraldo Eu tô com ele Ele é do ramo, eu vou Vem pro Brasil que tem futuro Vem com o Geraldo Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, presidente Do Brasil melhorar Vem pro Brasil que tem futuro Vem com o Geraldo Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, presidente Do Brasil melhorar Geraldo Nós somos a turma do Lula A gente vive a nega O mensalão, o caixa 2 e o sanguessugas A gente tá tentando escapar Nós somos a turma do Lula O beira O beira foi nos caçar Mas se foi, rap Se o Lula for eleito de novo A turma dele vai voltar Nem a pau Mude de presidente SDBPFL Não pro meu salão Pra dólar na cueca Mentiroso eu digo não Não Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou Não, não, não Mas que papelão De sequera do povo Só vi corrupção É Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou Não, não, não Não, não Não Eu não Eu Eu